Ó, armário, papel, olha isso, cara, o cara tá jogando, sério mesmo, do almoxerifado. Mete um chroma key, deixa comigo, vamos fazer um fundo verde infinito, vamos fazer um efeito, uma produção visual, fingir que você tá num palácio das Arábia, tá ligado? Fazer um negócio, um cômodo gigante, fazer uns tapete voador, um negócio diferenciado, tá ligado? Não é? Pô, tem que fazer um negócio pra nós olhar e pelo menos falar, caralho, velho, pô, o time não tá bem, mas olha a estrutura. E não importa, pros outros tá tudo bem, pra mim, a linha Tênue é, GG Bet, quer patrocinar a Blast, vai aparecer aí, vai ter Ed, vai ter Ó, cara, eu não me importo, eu não tenho o que fazer, tá ligado, velho? Ah, casa de aposta Y, vai patrocinar outro campeonato, outro meijo, aí, vai passar. Ah, agora a linha Tênue pra mim é, ah, pra você fazer, ter os direitos de transmissão, a gente fechar uma parceria, você, Gaules, precisa ser nosso embaixador, você vai fazer, mas nem fodendo, cara, não vou fazer. Então, essa é a minha linha Tênue, velho, e tá, e eu tô em paz com isso, tá ligado? Ah, mas você vai ter que ceder. Mano, muita gente falou que eu ia ter que fazer muita coisa, e eu não fiz, tá ligado? E tamo aí, o ano é 2024, eu não sou embaixador de casa de aposta, não vou ficar falando de ódio, não vou abrir site, não vou fazer essas porra, velho. Olá, senhor Alexandre Borba, gostaria de agradecer por fechar o contrato e ser o embaixador da nossa casa de apostas, a Gordobete, sucesso para nós. Que Gordobete, cara, que Gordobete, velho. Caramba, podia vir um jogadaço dele agora, hein? Bora, simple. Ué, é, cara. Que Gordobete é essa? Que Gordobete é essa? Quando o jogador C.S.O., olha a aposta, aqui é timing, hein, Napon? Aqui é timing, C.S.O. tá cravado, erro de esparo, o que é isso? Vai voar. Vai voar. O Lucas se pegou, não pegou, C.S.O. tá vivo. Como pode um round desse? Esse C.S.O. já foi explotado, eles sabem um do outro, eles se mantêm, que isso? 10 de HP. Meu amigo C.S.O., qual é o segredo? Ele agora vem rotacionando para dentro do bongo, o Lucas se mantém, pega informação, não sabe do jogador, tenta disparar o C.S.O. como um ninja. Que round é esse que ele vem garantindo 10 segundos? Cadê, Lucas? Cadê ele? Cadê ele? Olha o C.S.O. aí. Olha o ponto da Solid. 15 a 12. A gente tem, hein? Porra, sim, pô, para valer o ingresso, hein? Para valer o ingresso, para nós já ficar raipadão, para o fã aí, né, para o Simpleset já falar que Dom, que é nada. Ó, ó, ó. Caramba, cara. É isso que a Galhar, ela ainda contra a MP, foda-se, a gente sabe que a Galhar é boa, né? Com juros, cara. Ai, Liminha, ai, Liminha, perdi meu dedinho, Liminha, me ajuda, Liminha, vou fazer uma riminha, tomando vinho, perdi meu dedinho, será que não está dentro do seu... Pensou coisa errada, né, Liminha safadinho? As últimas, né, Arroz Doce segue essa live desde 2018, sub do canal, né? Mensagens de Arroz Doce no chat lá em 2018. Está live ou é gravação? Gala Falera. Quem é o Arroz Doce? É... Quem leu, mamou, né? Então, últimas mensagens de Arroz Doce no chat. BT, vai mudar o nick para lasanha mesmo? Então... Vou mostrar agora para você como mete bala. Aí, eu morri, tomei uma bala na cara. Está vendo aí, tio? Você maldade... Fica aí, meu velho. Ah, você viu? ...seer, veio o nix ali nas proximidades, ainda não foi avistado o secazão, é uma aposta alta, é um risco alto. Ele chega nessa reta final, não vai partir para quem sabe, olha o defuse, olha o defuse. Secazão é inacreditável! Ai, eu não. Tem cara de Zeus aqui, ó. Aqui, o Zeus. Maravilha. Ah, ele está no sol. Eu te larguei, eu te larguei, Prato. Está perigoso. Pegou a cauda no sol, cuidado. Pegou mesmo, confirmado. Esperando, velho. Está esperando nada a Metsport, não, velho. Vou ser bem sincero. O H. É o H.I. Que o cara fez, bicho. Olha, eu nunca tinha visto esse H.I. Nem na tela do Liminha, velho. Vamos agora, chat, para a primeira rodada do jogo. Valendo 5 mil reais, tan, tan, tan. Quem macetou mais no RMR? Limas com as véia, ou Yuri com a Nive, ou o BT com a comida. Morre do Diango, morre do Diango. Estão certos disso? Ó, ó, ó. Sampaioz, é clutch ou é kick? Está na sua mão. Terroristas ganham. Caramba, velho. Que situação difícil. Você está complicando esse moleque que é encrenqueiro, velho. Olha lá. Esse moleque é encrenqueiro, velho. Américas RMR também, né? Teve um pico aí bacana do Fury Call. Foi o jogo aí, né? Que é a nossa região. E aí também, aqui fala, né? Que a Fúria foi o que recebeu o maior número de espectadores. E que nós aqui, né? A tribo foi o lugar que mais gerou tempo assistido para o evento. E que a língua portuguesa foi a língua mais acompanhada do evento. Tá aí, né? Então, velho. Cara, é o que é, né, rapaziada? É o que é, velho, né? Fico muito feliz aí de saber. E estamos aí, velho, né? Que o produto, ele foi entregue. Que vocês gostaram. Aí a Tati, aí a Tati, ela veio e me dá uma pesada. Amor, venda esse carro. Esse carro está zicado, amor. Eu falei zicado o quê, velho? Deu uma zicada só, tá ligado? Uma só, que foi o rolê lá da gestão de calor do carro. De resto, velho, passei um buraco, tá ligado? Fazer o quê? Literalmente um bueiro aberto no meio de um temporal, velho. Obrigado, governador Tarcísio. Obrigado, velho.